Música Olá, mais uma vez agradecendo você que está acompanhando, assistindo mais uma edição do nosso Jornal ACN a cada dia que passa com mais espectadores, com mais internautas nos acompanhando em Porangaba e região conferindo o Jornal ACN com esse jeitão bem diferenciado, trazendo informação, reivindicação falando de coisa séria, também trazendo bom humor, tudo junto e misturado para você aqui pela internet, pelo nosso canal do Youtube do Cubo Notícias, também através do Facebook e pelo nosso site do Cubo Notícias, agradeço e mando um abraço super carinhoso para você de todo o Brasil, né? Porangaba, região e todo o Brasil acompanhando o nosso diferentão Jornal ACN nesta antivéspera de Natal. Hoje já estamos no dia 23 de dezembro de 2019, uma segunda-feira. Para você, tudo de bom e o nosso abraço. E vamos começando com as informações. Hoje tem assunto sério, tem notícia que não é tão boa assim, né? Tem casos de polícia, inclusive as primeiras notícias que nós vamos dar é falando sobre casos de violência que aconteceram na cidade de Guarei e também na cidade de Bofete. Temos também assuntos bons, prazerosos, gestos de bondade, gestos de generosidade por parte de pessoas que colaboram e ajudam os mais carentes, os mais necessitados também. Temos prestação de contas, né? Algumas coisas que nós reindicamos e fomos atendidos e tem também uma notícia aqui, eu acho que a última notícia de hoje é sobre Porangaba, é uma notícia aqui de Porangaba, eu não sei como descrever. Eu colocaria assim que trata-se de uma notícia notícia enigmática, misteriosa, é um fato misterioso, curioso, enigmático. Gente, tudo isso aqui no nosso Jornal OCN de hoje e vamos começando aí com notícia séria vindo lá da cidade de Guarei. Gente, um caso de violência doméstica foi registrado em Guarei, essa notícia foi publicada agora de manhã pelo portal G1 da TV Tende Itapetininga e região. Bom, gente, um homem não teve a identidade revelada aqui, é um homem de 59 anos, ele foi preso por violência doméstica, mais uma vez um caso de homem agredindo a esposa ou a companheira, né? Um homem de 59 anos foi preso por violência doméstica, isso ontem, domingo, no bairro Areia Branca, em Guarei. Segundo a polícia militar, ele foi detido pela PM, né? Segundo a PM, a esposa procurou a delegacia da cidade, dizendo que o marido deu dois chutes na barriga dela. Com isso, a equipe foi até a casa da vítima e encontrou o homem ainda no local. De acordo com informações da polícia, o homem já responde na justiça pelo mesmo crime de violência doméstica contra a esposa. Tem que saber aí por que que essa mulher ainda não largou desse cara, né? Voltou com ele? Ou praticou contra outra mulher? Enfim. Mas Boa Praça, esse cidadão de 59 anos não é. Infelizmente não tem o nome dele aqui pra nós darmos, né? A fonte de informação nossa é o site da TV Tende Itapetininga, não tem o nome dele. Dizendo apenas a idade, homem de 59 anos no bairro Areia Branca, agrediu a esposa com dois chutes na barriga. Ela denunciou, a PM foi até o local, encontrou ele e prendeu ele. Ele foi encaminhado para a delegacia de Itapetininga, vai permanecer à disposição da justiça. Nossas leis ainda nisso são muito fracas. Provavelmente vai para uma audiência de custódia, vai pagar aí uma uma indenização e vai ser vai ser liberado, né? Bom, gente, é outro caso também de violência aqui na nossa região contra a mulher. Na realidade contra a mulher foi contra uma menor de 13 anos de idade, na cidade de Bofete. Cidade de Bofete está vivendo aí momentos delicados, com o caso Marisa ainda, né? Sem explicação. E agora mais esse caso também estarrecedor para a cidade de Bofete, que comenta bastante este suposto abuso sexual contra uma garota de 13 anos praticado por um homem que também não teve a identidade revelada, um homem suspeito de 34 anos. Um caso de estupro de vulnerável foi registrado no centro da cidade de Bofete na manhã de sábado. E foi registrado durante a manhã, mas a queixa aconteceu durante a manhã, mas a queixa foi dada por volta das 16 horas e 15 minutos do mesmo dia. O suspeito é um homem de 34 anos, sem identidade revelada também. A mãe da adolescente de 13 anos foi ao plantão policial de Botucatu na parte da tarde, por volta das 16 e 15, dizendo que na parte da manhã a menina encontrava-se de férias, ela encontra-se, aliás, de férias, e na quinta-feira passada vai passar alguns dias na casa da irmã, na cidade de Bofete. Ou seja, a mãe da garota é de Botucatu. A menina foi para a casa da irmã em Bofete e durante a manhã de sábado teria sido abusada. Na ocasião, a mãe da garota disse que recebeu uma mensagem de sua filha, a qual dizia que precisava conversar urgente com a mãe. Ela ligou para a filha e a filha contou o seguinte, que estava dormindo e o homem começou a passar as mãos por dentro de sua roupa, por dentro de sua camisa, por baixo da roupa. Ela acordou assustada e o homem saiu do quarto, saiu correndo de dentro do quarto. Depois do caso ter sido denunciado pela mãe, o homem fugiu e encontra-se ainda foragido. A polícia procura, portanto, o suspeito para que ele preste esclarecimentos sobre este suposto abuso de uma menor de 13 anos. Isso aconteceu no centro da cidade de Bofete, numa residência no centro de Bofete, na manhã de sábado. Até o momento, o suspeito continua foragido. Ok, pessoal? Essas são as informações policiais aqui das cidades próximas de Porangaba, dos municípios aqui de Porangaba e região. Bom, gente, vamos com uma notícia mais leve e melhor também. E essa família é da cidade de Bofete. A família Marques é a Ângela e o Marcos Marques. São da cidade de Bofete, são muito conhecidos lá em Bofete, só que eles estão residindo atualmente em Pirapora do Bom Jesus. Anualmente, a Ângela e o Marcos fazem campanhas beneficentes em municípios da região, arrecadando aí brinquedos, alimentos, enfim. E dentre essas campanhas da Ângela e do Marcos, está uma campanha em pró ao pequeno Adrian, garoto muito conhecido aqui na região e também na cidade de Cesário Lange. Ele foi um dos beneficiados nessa campanha é um dos apadrinhados pelo Marcos e pela Ângela. O Adrian tem 5 anos e 8 meses, sofre de paralisia cerebral, luxação congênita de quadril e uma síndrome que ainda está sendo investigada pelos médicos. Diante desses problemas, o Adrian não se locomove, ele tem muitos poucos movimentos. Fica só mais na cadeira de rodas ou na cama e precisa do auxílio dessa cadeira de rodas especial, inclusive, para o tamanho dele, não é uma cadeira de rodas comum. E ele necessita muito de fraldas em tamanho especial. Então, a Ângela e o Marcos fizeram aí essa campanha. A primeira campanha em prol ao Adrian foi no ano de 2015 e na ocasião foram arrecadados brinquedos, leite e fraldas nessa primeira campanha. De lá para cá, aliás, a primeira campanha foi em 2016. Foi há três anos. E de lá para cá, todos os anos, o Marcos e a Ângela fazem essa arrecadação de fraldas para o garoto, tendo em vista que este é um dos itens mais caros e é o que ele mais consome diariamente. Neste ano, o Marcos e a Ângela arrecadaram 1.264 fraldas, que já foram, inclusive, entregues, já foram entregues à família do Adrian. Desde 2014, Ângela e Marcos Marques fazem várias campanhas para arrecadação de doces, alimentos, fraldas, brinquedos e roupas para serem distribuídas às crianças carentes de municípios da região. Ontem, por exemplo, a Ângela e o Marcos distribuíram mil bolas, mil bolas para crianças. Gesto bonito, gestos bonitos, aliás, da Ângela e do Marcos Marques, que colaboraram mais uma vez com o pequeno Adrian, na cidade de Cesario Lange, e fizeram várias outras, estão fazendo ainda campanhas beneficentes neste Natal em municípios da região. Bom, gente, falando em campanha, agora vindo para Porangaba. Natal Solidário aqui em Porangaba, a campanha de arrecadação acabou e agora é a hora da distribuição. A campanha do Natal Solidário em Porangaba atingiu a meta de arrecadação, graças a Deus. A terceira edição da campanha Natal Solidário aqui em Porangaba atingiu a meta de arrecadação e fará entrega de presentes amanhã, terça-feira, a partir das 10 horas da manhã. Gente, tem muitas pessoas pedindo para divulgar o itinerário, qual hora que vai passar em tal rua, qual hora que não vai. Gente, não há ainda o itinerário, não foi divulgado o itinerário pelos organizadores, não. Mas eles irão passar por todas as ruas aqui do perímetro urbano de Porangaba, fazendo a distribuição de lembranças e de presentes às crianças mais necessitadas, ok? Assim como nas duas primeiras edições neste ano também foram arrecadados chocolates, balas, pirulitos, chicletes e doces em geral. Mas, além dos doces, os organizadores da campanha tinham como objetivo arrecadar também dois mil brinquedos, como bonecas, carrinhos, bolas, bolha de sabão Magic, pega-vareta, enfim, cubo mágico, jogos e brinquedos, né, para crianças. Nos anos anteriores distribuímos saquinhos recheados de doces e esse ano a nossa meta é também distribuir brinquedos em todos os bairros da área urbana de Porangaba. E para que este sonho se torne impossível, precisamos da ajuda de todos. Agradecemos toda a ajuda que tivemos, disse a Tainá Pereira, que é a idealizadora da campanha. Tainá lembrou que atuou com a ajuda de uma equipe formada por mais de 35 pessoas e que vem crescendo a cada ano que passa para fazer o sonho se tornar realidade, segundo a Tainá. Distribuição, portanto, pessoal, da equipe da campanha do Natal Solidário vai ser amanhã nas ruas aqui de Porangaba, do perímetro urbano de Porangaba. Como eu disse, não tem um cronograma específico dizendo tal hora estará exatamente em tal rua, até porque ocorrem atrasos, imprevistos, né, então fica até complicado você colocar um horário para esse trabalho que geralmente atende muitas crianças, às vezes dá, né, você tem que dar atenção para os grupos de crianças, você tem que dedicar a sua atenção porque só o brinquedo ou só o doce dado por dar assim, né, é muito materialista. A equipe do Natal Solidário sempre dedica um pouco da atenção aos familiares e às crianças que vão até eles, né. Então, é assim, gente, Natal Solidário fará a distribuição amanhã, ok? Véspera de Natal, quarta-feira, vai começar às 10 horas da manhã pelas ruas de Porangaba. Bom, gente, e agora nós vamos destacar aqui, né, eu falei na penúltima edição do Jornal ACN sobre este evento, não dei detalhes do evento, nada. Falei apenas que seria um evento que aconteceria, né, na APAI, no Salão de Festas da APAI de Porangaba. E lembrei, enfatizei o seguinte, não se trata de uma festa, ou não se tratou de uma festa organizada pela APAI, tampouco com renda revertida à APAI. tratava-se de uma festa particular onde o lucro iria, né, para o organizador ou os organizadores deste evento. Pois bem, gente, a festa aconteceu dia 21 à noite no Salão da APAI. eles alugaram o Centro de Conveniências, o Salão de Festas ali da APAI. Eles alugaram por isso. E a APAI cedeu o espaço através do aluguel. Pois bem, aconteceu o evento. Primeiro lugar, gente, eu falei que se fosse necessário eu iria mostrar aqui e eu acho que é necessário mostrar para não ficar aquele negócio. Ah, o Wellington disse que falou isso, mas será que falou mesmo? Eu vou colocar aqui, ó. Foi pedido divulgação para nós fazermos a divulgação da festa dizendo o seguinte Estamos ajudando a APAI Está dando para ler aí? Estamos ajudando a APAI Como estão todos cooperando, todos os jornais da região estão, ajuda nós também. Concordância está boa. Se der, tudo bem. Mas mesmo assim, muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Deus abençoe vocês também. Aí eu perguntei o seguinte Boa tarde. Ah, entendi. Eu disse assim Boa tarde. Ah, entendi. Com renda revertida a APAI e a resposta lá embaixo. Está vendo? Sim. Você mentiu. Mentiroso. Então ficou claro No primeiro momento eles falaram que o evento era era da empresa era de uma empresa trata-se da empresa JC Produções e Eventos de Jundiaí que veio fazer esse evento aqui em Ponagaba Né? E nós falamos, olha quando é quando é festa particular assim Né? A gente pede aí uma colaboração financeira para os custos de divulgação, né? Uma colaboraçãozinha financeira Né? Que é uma coisa insignificante Aí ele aí quando nós falamos isso aí ele veio Estamos ajudando a APAI Os jornais estão todos cooperando Todos os jornais da região estão Ajuda também Aí eu perguntei Ah, entendi Boa tarde Ah, entendi Com renda revertida a APAI? Ele disse sim Eu achei estranho e questionei o presidente da APAI o Edivaldo Oliveira Edivaldo Essa festa aí vai ter renda revertida para a APAI? A APAI vai receber alguma coisa com ela? Não Só o aluguel Nós só alugamos o espaço Não temos qualquer responsabilidade sobre o evento Tampouco parte da arrecadação E eu enfatizei quando eu falei deste evento Que isso foi de muita má fé Porque quando você fala que está dando um dinheiro para uma instituição Isso atrai a vista da população para que ela comece a aguardar que a instituição preste contas sobre o que recebeu E não foi o caso A APAI recebeu apenas pelo aluguel no centro A arrecadação não foi da APAI A arrecadação deste evento O que foi vendido O ingressos e produtos vendidos lá Que aliás Chegou a nossa informação aqui Que estavam bem caros os produtos Principalmente as bebidas Foram todos para os organizadores Que no caso é a JC Produções e Eventos de Juntiaí Que queria Lógico Uma festa com uma boa divulgação Sem pagar nada Sem colaborar Eles querem a colaboração Mas não queriam colaborar também Então está aqui E depois aconteceu o evento Gente Além da falta de respeito Com nós que somos aqui da imprensa de Porangaba Falta de respeito ao tentar Enganar Ao tentar nos enganar Para ganhar uma Uma Divulgação Além dessa falta de respeito com a gente Houve falta de respeito com os moradores Lá do Jardim Bela Vista Principalmente os próximos Ao salão de festas da APAI Assista aí O que aconteceu Lá neste maravilhoso evento Promovido pela Pela empresa JC Produções e Eventos da Cidade de Juntiaí Assista aí o que aconteceu Bom dia pessoal Olha a qualidade de música Que está tendo no salão da APAI De Porangaba Quase quatro e meia da manhã Um barulhão desse aqui Ninguém dorme Que está tendo no salão da APAI Que merda hein Pois é gente Segundo as informações que nós recebemos De vários Moradores ali próximos O evento Deveria ter terminado Até as quatro horas da manhã Mas foi até as cinco e dez Até as cinco e dez da manhã E deu pra ver nas imagens Acho que ainda está dando pra ver Que tem meia dúzia de gato pingado Um pessoal lá fazendo uma coreografia linda Ali na frente Perto do palco Meia dúzia de pessoa De pessoas Ali dentro E o som Quatro e meia da manhã Ainda Então quem tinha criança E quem tem Criança pequena Idosos Pessoas que tinham que trabalhar também Porque tem gente que trabalha de domingo Né Tem gente que não trabalha de segunda a segunda Né Então pode ficar até Sete ou oito horas da manhã Mexendo a bunda no baile funk Agora quem trabalha Tem criança pequena Idosos Que precisam de descanso Aturar até as quatro da manhã Já é duro Ainda extrapola Como tinha tanta gente ali Será que precisava do som tão alto? Será que com o número de pessoas lá Não poderia ter diminuído Um pouco o volume Porque Porque falação de gente ali Barulho de multidão Não tinha Porque não tinha multidão Dentro do Do salão da PAI Então poderia diminuir o volume Questão de bom senso Ou seja Eu digo aqui Essa empresa Organizadora deste evento É a minha opinião A JC Produções Eventos de Jundiaí Faltou com respeito De maneira generalizada Tanto com A imprensa Porque levou a imprensa A informação de que o evento Beneficiaria a APAI E faltou também com respeito Aos vizinhos Aos moradores ali próximos É lamentável Que infelizmente Ainda Existam maus profissionais Dentro deste meio de realização de eventos Acaba manchando a reputação dos bons E é por isso E é por isso que muitas e muitas vezes Quando se faz Um evento Num lugar A pessoa deixa de ir Porque acha que Também está sendo realizado Às vezes é até um evento bom Realizado por uma boa empresa E muitas vezes a pessoa Deixa de ir no próximo evento Achando que também Será Essa catástrofe Que foi Esse evento Essa falta de respeito Generalizada Que foi esse evento Repito É a minha opinião Foi uma falta de Respeito com a imprensa Porjando Uma suposta ajuda A APAI Para angariar Uma divulgação Grátis E uma falta de respeito Depois No dia do evento Com os moradores Que estavam ali próximos Mas se eles ficaram Até às 5 da manhã Ali Provavelmente Foi para É porque o evento Já foi ruim mesmo Ficou aberto Até mais tarde Para ver se Lucrava na compra De bebidas O que não conseguiu lucrar Com a venda De ingressos Aqui se faz Aqui se paga Pois bem Bem pessoal Agora falando De coisa Boa Nós fizemos Algumas reivindicações Aqui nas últimas edições Do jornal OCN Principalmente Quando nós falávamos Da biometria O prazo Para biometria Acabou dia 19 Quem fez Fez Quem não fez Complicou Né É Eu vou conversar Inclusive Eu vou pedir Uma informação Inclusive Hoje Com o Edivaldo Oliveira Da Publimax Para ele nos Passar uma informação Do que acontece Agora com as pessoas Que não fizeram A biometria Dentro do prazo Né Para ver se essas pessoas O que elas podem fazer Para regularizar A sua situação Vou conversar Com ele Para ele passar Mais informações A Publimax Que também é Uma das nossas Parceiras Um dos nossos Colaboradores Aqui do jornal OCN Bom gente Nós falávamos Da biometria E falávamos Ali da situação Em frente Ao prédio Da casa Do cidadão Que no dia 13 Inclusive inaugurou O PROCON Gente Lá no nosso site Tem a matéria Falando sobre A inauguração Do PROCON E explicando Também Para você Tudo Exatamente Tudo Que o PROCON Faz Quais são Os serviços De proteção Ao consumidor Que o PROCON Tem que prestar Aqui em Porangaba Tá Bom São as atribuições Do PROCON Atribuições Padrão Do PROCON E nós falávamos Ali da casa Do cidadão Principalmente Da rua Marisa da Silveira Machado E em tom De brincadeira Nós aproveitávamos Para cobrar Uma situação Falávamos assim Cuidado Para não cair Ali no buraco Da rua Marisa da Silveira Machado Pois é Essa rua Nessa semana Aquele trecho Ali que estava Com uma valeta Aberta Já foi Tampado Pela empresa Queque Que está trabalhando Em parceria Com a Sabesp Foi feito Portanto O asfalto Naquela valeta Que estava Aberta E piorava Ainda mais A situação Quando chovia Forte Descia água Por ali Creio que já Nos próximos dias Ou até Já deve estar Sendo feito Lá na rua Ciro Alonso Também O trabalho Daquele fechamento Da mesma valeta Que foi aberto Descendo Pela Marisa da Silveira Machado E indo em sentido Da rua Ciro Alonso Também Tem que ser feito Ali Na Ciro Alonso Tampar aquele buraco E também A retirada Da terra Bom Então ali Na rua Marisa Da Silveira Machado Aquele buracão Ali Já foi Tampado O que mais Aqui Outro problema Que ficava ali Perto da casa Do cidadão Também Na esquina Com a avenida Cristino Manuel de Miranda E a Entrada ali Da rua Marisa Da Silveira Machado Calçada Quebrada Um enorme buraco Tinha um pouco De cimento Lá colocado Ainda não está O serviço ideal Não Foi feito ali Uma colocação De cimento Ainda está Bem desnivelado Mas esperamos Que nos próximos Dias Ou esperamos Até que Nas próximas horas Se possível A prefeitura Venha fazer O acabamento Daquele serviço Ali Naquele enorme buraco Que estava na calçada Bem ali na esquina Do ginásio de esportes Silvio Roberto Martins A esquina Da avenida Cristino Manuel de Miranda Com a Marisa da Silveira Machado Em frente ao Ginásio de esportes Robertinho Bom E outro problema Que nós reclamamos Por duas oportunidades Aqui Foi a falta De iluminação No trecho Que ia ali Da esquina Da vidraçaria E marmoraria Cristal Até A esquina Ali do trevo Todos aqueles Postes Ali daquele Quarteirão Do primeiro Quarteirão De entrada Ali da avenida Cristino Manuel de Miranda Estavam com as luzes Apagadas Nós falamos isso Na quarta-feira À tarde Mas na quarta-feira À noite O problema Já estava Solucionado Todas as luzes Daquele quarteirão Também Estavam Arrumadas Ok Então Só prestando Contas Do que A gente viu Que a prefeitura Solucionou Do que nós Reindicamos Parte das coisas Que nós Reindicamos Se a prefeitura Fez alguma Outra obra Atendendo também Alguma outra Reindicação Pode aproveitar E mandar Para a gente Aqui Para esclarecermos A população Também Porque o objetivo De fazer Reindicação Aqui Não é fazer Reindicação Porque é engraçado Porque é bonitinho Não Às vezes a gente Usa Do bom humor Do tom Irônico Para fazer A reindicação Mas não é só Para fazer Piada Não Porque senão Nós fazíamos Um canal De humor Aqui Mas a gente Aproveita A linguagem Do humor Para reindicar Para os problemas Serem solucionados E quando eles São solucionados Nada mais justo Do que dar A divulgação A solução Desses problemas Ok Gente Pois bem Agora nós vamos Ao mistério Irineu Você não sabe Nem eu Tem um mistério Que nós estamos Tentando Desvendar Até agora Gente É o seguinte Vamos começar Falando sério Quero falar sério Não Sério Gente É o seguinte No dia 18 No dia 18 Gente Dia 18 de dezembro Falando sério A equipe do CRAS Do Centro de Referência E Assistência Social Aqui de Porangaba Realizou um gostoso Almoço De confraternidade Com os integrantes Do Grupo Bom Viver Tudo bem? Tudo bem Normal? Normal Bom? Ótimo Durante o Almoço Os integrantes Dançaram Foi uma apresentação Muito bonita Inclusive colocaram O vídeo Da apresentação Nas redes sociais A página Do CRAS De Porangaba Colocou o vídeo Muito legal Muito bacana Deu pra ver Que todos se divertiram Com o show Da dança E também Da cantora Ana Laura Apresentação Do Oswaldo O Oswaldo Da Sanfona Oswaldo Da Sanfona Também esteve presente Esteve Papai Noel A primeira dama A primeira dama Rita de Cárcia Esteve presente Na confraternização Entregou Chocotone Para as pessoas Que participaram Do evento Chocotone Balduco Panetone Do bom Chocotone E vale ressaltar Que parte Teve colaboração Da iniciativa Privada Pois o comércio De Porangaba Também colaborou Com a doação Do chocotone Do chocotone Também teve doação De brinquedos Para crianças Enfim Nós ficamos sabendo Que o fundo social Estava entrando em contato Com empresas E comércios De Porangaba Pedindo arrecadações Desses Desses mimos Desses presentes A festa Foi encerrada Com um bolo Em comemoração Aos aniversariantes Do mês de dezembro Bacana Muito bacana Isso Aliás Teve também A confraternização No dia 20 Do pessoal Da APAI Das crianças Da APAI Muito bonita também Por sinal Parabéns A toda a equipe Da APAI Teve a confraternização O almoço Aos pais e familiares As crianças Enfim Mas foi muito bacana Esse evento Do Crase Aqui de Porangaba Almoço Gostoso Para todos Do grupo Bom Viver Show da cantora Ana Laura Apresentação Do Oswaldo Da Sanfona Cada um ganhou Um chocotone Gostoso Aí Aí vem a parte Misteriosa Gente Porque Eu juro Que eu gostaria De terminar a notícia Aí e falar Olha Foi lindo Foi bacana Mas Mas tem uma coisa Que Eu não entendi Meu Eu acho Que você não vai Olha só Nós entramos em contato Com algumas pessoas Que participaram Desse almoço Do Crase Para o grupo Para o grupo Bom Viver E foi nos dito O seguinte Então Foi feito O almoço De confraternização Com a terceira idade Como todo ano É feito Foi muito gostoso Aí foi dado Um panetone Para todos Depois Ela No caso A primeira dama Rita de Cássia Distribuiu Alguns Vou dar Três pontinhos Aí Depois eu falo O que foi Que ela distribuiu Mas não sei Se foi para todos Foi o que disse Essas pessoas Essa pessoa Para a gente Não sei se foi para todos Porque Eu estava ocupada E nem vi direito Aí a gente Procurou outras pessoas Que também disseram Que receberam Esse É presente Eu não sei Cara Aí A pessoa falou assim Olha A primeira dama Fez questão De dizer Que Esse presente Seria uma Uma lembrança Em particular Dela Foi comprada Com os recursos Dela Uma lembrança Adquirida Por ela Pessoalmente É uma lembrança Dela Não do Não do Crass Coloca a foto Do presente Aí Que o pessoal Ganhou Gente Me explica É um mistério Um saquinho Contendo 100 Alfinetes É Alfinetes De segurança Que o pessoal Chama de costura Porque é aquele De prender É alfinetes De segurança Um saquinho De 100 Com 100 Unidades De alfinetes De segurança Oi Foram dados Foram dados Para Pessoas Do grupo Bom Viver Você imagina A cara Da pessoa Recebe O negocinho Embalado Fala Assim Nossa A Rita A dona Rita Tá dando Um presente Pessoal Dela Mas nem Do Crass A hora Que você Abre É um pacote Com 100 Unidades De alfinetes De segurança Meu Deus Isso é um mistério Mas Não É um mistério É o maior Olha De Um ano Já fazendo Jornal Em vídeo Aqui Fora os outros Três anos Que nós apresentávamos O jornal ACN Em áudio Lá no nosso Site E fora o período De dez anos Praticamente Que eu trabalhei Na rádio Local Aqui Eu nunca Vi Um mistério Tão grande Porque Como é Que se Qual Qual é A A utilidade De 100 Alfinetes De segurança E eu fico Me imaginando Eu imagino Duas coisas Se realmente Se realmente Foi a primeira Dama Rita De casa Que comprou Eu fico Imaginando Qual foi O critério Que ela usou Para a escolha Desse presente Será que ela estava Pensando Armarinho Fernando Foi a loja O saco Está escrito Ali Que são Alfinetes Embalados Ali Da Armarinho Fernando Que é É uma loja Que vende Produtos De artesanato Tecidos Costuras Enfim Papelaria Tem de tudo Na armarinho Fernando Aí eu fico Perguntando Mas qual Quando ela entrou Na loja Será que ela estava Pensando Será que tem Alguma mensagem Subliminar Alfinete Queria Alfinetar Alguém Não sei E outra coisa Que eu fico Imaginando É A reação A reação Da pessoa Que está ali Pega um negocinho Embalado Ali Vem embalagem Abre E vê Sem Alfinetes De segurança Não sei Gente, me desculpe Mas eu tinha que trazer Não chega a ser uma notícia Assim, né De suma Relevância Mas é É curioso É um negócio curioso demais É um enigma É um enigma É É algo inexplicável E ela fez questão Segundo todos Que estiveram presentes E que nós conversamos Ela fez questão De falar Essa é uma lembrança Minha É Vocês me falaram agora Que merda Particular Particular Minha Ou seja É uma mensagem Dela Tem alguma mensagem Subliminar Nesse Nesse ato Aí Ai, gente O evento do Crass Ia terminar Tão bonito Se não fosse Essa piada Não Isso é uma piada Ah, falando em piada É Tem um Tem um texto Publicado Num jornal Aí da região Que tá mais engraçado Que revistinha Do Arito Ledo Gente E tem um trecho Aqui que é melhor Que as piadas Do Arito Ledo E diz o seguinte É um trecho De um texto Supostamente Trata-se aqui De um texto Que teria sido Supostamente Escrito Sido escrito Pelo Prefeito De Porangaba Nada 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 Eu não estou Fazendo Nada Né É um texto Dissertativo Dele E diz assim O trecho Do texto Tá dizendo assim Mesmo sabendo Que ainda Precisamos Fazer mais Priorizamos Os investimentos Na saúde Valorizamos A educação Reconhecemos A importância Dos nossos servidores Concedendo Aumento salarial Abono de Natal E aumento Do vale Alimentação Prefeito Prefeito Eu acho que A primeira dama Precisa usar Um desses alfinetes Para dar um Assim Uma cutucadinha No bumbum Do senhor Para o senhor Acordar O senhor Está sonhando Aumento Salarial Para os servidores Por enquanto Até agora O senhor Não deu aumento Salarial Para nenhum servidor Não O que O que foi Dado No começo Do ano Foi um Reajuste Do piso De funcionários Que estavam Recebendo Abaixo Do mínimo Aí esse piso Foi reajustado Foi apresentado Projeto de lei Está lá no site Da câmara Todas as sessões Foi no começo Do ano Se eu não me engano Na segunda Ou na terceira O senhor Enviou um projeto De lei Para reajustar O piso Salarial De funcionários Que estavam recebendo Abaixo do mínimo Foi o ajuste Do piso Não foi reajuste Salarial Aumento Do vale Alimentação Beleza Ok De 200 Para 300 Reais Ajuda Ajuda Abono De Natal Ah Esse daí É piada Prefeito 150 Reais Aí em Bico Menos arrecadação Com a população De 6.500 Habitantes O prefeito Deu abono De mil Reais Mais uma cesta De Natal Mais adiantamento Do salário E da segunda Parcela Décimo terceiro Então Esse Abono De Natal Ajuda um pouquinho Como eu disse Aliás Como eu disse não Aliás Como disse um Funcionário Que nós conversamos E como eu coloquei Na matéria O que o funcionário Disse Na época Eu não sei se já caiu O preço da picanha Já Ou não Em alguns lugares Caiu Mas na época Eu lembro Que estava Quando eu conversei A gente estava falando Muito sobre O preço do aumento Da carne O preço do aumento Da carne Eu até estava falando Para ele Não posso falar O nome dele Aqui Porque se não Já viu O meu amigo A picanha Está 60 reais Daí ele pegou E falou assim Você viu O prefeito Está dando um abono Para nós Natal 60 reais Dá para comprar 2 kg Com 150 reais E a picanha Estando A 60 O quilo Vai dar para comprar No natal 2 kg De picanha E um saco De carvão Que está ali Em torno De 30 27 reais Dependendo do tamanho Do saco de carvão E aonde você comprar Vai sobrar 3 reais Para tomar Uma cristalzinha Ele falou assim Então Esse abono Se a picanha Ainda está 60 reais É 2 kg De picanha E um saquinho De carvão Agora O aumento Salarial O prefeito Acorda Acorda Aumento Os funcionários Da prefeitura Estão Há 6 anos Estou falando Os funcionários Concursados Os Comissionados Os secretários Os secretários Em 2016 Já receberam O dobro Recebiam 2.500 Foi para 5 mil reais E já está previsto Para o ano Que vem E para Votação De novo E para Votação De novo Um novo aumento Do salário Dos secretários Ouvi falar Que vai para 7 e 200 Essa informação Já havia chegado Ao meu conhecimento Eu estava apenas Testando As vossas reações Eu tenho uma Pessoa ótima A sugerir O senhor Para testar Os conhecimentos Pois não Quem seria? A puta Que o pariu A partir de janeiro De 2021 A partir de janeiro de 2021 É Que vai ser votado No final do ano que vem Ouvi falar Que irão apresentar Ali 7 e 200 Para salário Do secretário A partir de janeiro De 2021 Agora Os funcionários Né Os concursados Estão há 6 anos 6 anos Sem reajuste Essa informação De que Servidor público Municipal Recebeu Importância Dos nossos servidores Concedendo aumento salarial Esse negócio De aumento salarial Para servidor Aqui em Poragaba Até agora É mentira Não teve Teve um reajuste Do piso Daqueles que estavam Recebendo Abaixo do mínimo Só Só isso Tá Ou seja O piso agora É o mínimo É o salário mínimo Que já vai ser Defasado de novo O ano que vem Porque já vai aumentar Para 1031 A partir de janeiro Então vai ter que ser Feito o reajuste De novo do piso Para que o mínimo Municipal Não fique Abaixo do mínimo Federal E não pode existir Ninguém recebendo Menos do que o mínimo É o que diz A CLT Funcionários registrados Não podem receber Menos De um salário mínimo É gente E é assim Eu estou Eu estou Lembrando do grampo Do alfinete Alfinete de segurança E é assim E é assim gente Que a gente vai Finalizando a edição De hoje Do jornal ACN Bom Eu vou voltar Na sexta-feira Tá gente Quarta-feira É dia de Natal Né Creio que todo mundo Um Feliz Natal Um Feliz Natal pra você Pra toda a sua família Meu abraço carinhoso Pra você Pra todos os seus familiares A gente se fala Antes da passagem de ano Se Deus quiser E como eu disse Não fique triste Se você Não ganhou Um presentão Desse aqui Feliz Natal Meu amigo E minha amiga Fique com Deus